Olá, a segunda edição do programa Viaja Mais Melhor Idade já está em andamento. A ideia é movimentar o mercado brasileiro de turismo, principalmente nos períodos de baixa temporada, com descontos exclusivos para pessoas a partir de 60 anos de idade. Desde que foi lançado em 2007 até 2010, o Viaja Mais Melhor Idade já vendeu quase 600 mil pacotes de viagem. Sobre o assunto, vamos conversar com o Vinícius Lumertz, secretário nacional de políticas de turismo do Ministério do Turismo. Seja bem-vindo, secretário. Obrigada pela sua presença. Secretário, o Brasil tem mais de 23 milhões de idosos. Houve uma pesquisa junto a essa população para saber do interesse no turismo interno, para a elaboração do programa? Sim, o Ministério conhece o público, os vários públicos e nosso trabalho é na segmentação do turismo, em descobrir quem viaja, por que viaja e para onde viaja. E é um público grande, como você acabou de falar. E é um público que viaja, muitas vezes, com muito mais flexibilidade que outros públicos. Quem tem filhos na escola fica um pouco mais travado. Com as datas de férias escolares. Quem tem mais de 60 anos é aposentado ou pensionista, geralmente tem mais flexibilidade. Então, nós acreditamos que, bom, uma parte desse público também viaja para o exterior. Até porque os pacotes para o exterior são, às vezes, tentadores. Mas nós achamos que, com a mudança da taxa de câmbio, mais os descontos, descontos que começam em 20%, sobem, vão além de 20%, mais essa mudança na taxa de câmbio que aconteceu, que está na faixa de 15%, 20%, começou a ficar interessante viajar pelo Brasil. Até porque essas viagens mais curtas, e para quem tem mais idade também, viagens de avião, de duas a três horas, sem passaporte, sem ter que buscar visto, sem o estresse de língua estrangeira, pode significar um viaja mais frequente. E grupos de mais de 60 anos também viajam muito em grupo. Então, eu acho que é um bom momento para nós fomentarmos esse turismo brasileiro no Brasil e fazer com que os negócios do turismo faturem, ganhem dinheiro, possam investir, empregar, melhorar o próprio turismo brasileiro. Essa é a ideia. E quem pode contratar pelo programa é quem tem mais de 60 anos de uma forma geral. Não precisa estar aposentado ou ser pensionista. Pode estar na ativa. É ou, né? É ou. Então, se bem que em 60 anos, hoje já não é mais idoso, né? O pessoal de 60 anos aí está agitando, está... E mesmo muitos aposentados hoje estão buscando novas atividades, se deslocando. O que acontece? À medida que você apresenta um conjunto de pacotes, nós estamos apresentando de início, na semana recente, nas semanas mais recentes, nós passamos de 500 pacotes. E isso logo, logo vai passar de mil pacotes, né? Na primeira edição do programa, quais foram os destinos mais procurados? Foram os destinos de sol e mar, são aqueles os mais procurados. Praias, principalmente do Nordeste, teve também, de inverno, o clássico Gramado, né? Ainda são os destinos clássicos. O Lourenço também. São os destinos de águas termais também, mas sol e mar na frente. Alguns destinos históricos, como Ouro Preto também. Mas o importante aqui também, assim, é que as operadoras começam já a oferecer novidades, né? O turismo brasileiro está se sofisticando. Hoje é o sexto maior turismo do mundo e na parte de aviação aéreo, o terceiro, né? Que cresceu muito desde o antigo Viaja Mais, né? Do Viaja Mais 2007. Antigo porque na evolução do turismo aconteceu muita coisa nos últimos anos. Cresceu muito o turismo no Brasil, né? É evidente que ainda nós estamos longe de alguns lugares do mundo. Mas, muitas vezes, é mais confortável viajar por aqui por razões de distância, de flexibilidade, né? Daqui a pouco nós vamos ter turismo de aventura amplamente para os nossos idosos, né? É, sabe? Os parques temáticos ainda não estão afixados como pacotes sistematicamente, mas estarão os parques temáticos, os parques naturais. Então, é uma construção de mobilização para que se viaje internamente. Não se pode forçar ninguém a viajar pelo Brasil. Pode se dar vantagens. E crédito também, no caso, a Caixa está com um cartão especial, que é só solicitar, o cartão Viaja Mais, com um juro baixo e com boas condições de pagamento, como também o Banco do Brasil tem um juro um pouco mais alto, mas mais prazo, chegando a 48 meses. Quais são essas condições? 48 meses nos dois bancos? No caso do Banco do Brasil, né? Um juro um pouco mais alto, 1,82. O juro mais baixo, 0,82 na Caixa. Isso é o início. A nossa intenção é que baixe, né? Mas é com um cartão. Aí se pode planejar. Mas, além disso, os próprios pacotes já têm parcelamento, muitas vezes também, sem juros. Então, a escolha. O importante é isso. É que as pessoas possam ter um lugar, que é ali no site do Ministério do Turismo, que a pessoa olhe e faça as suas escolhas. Que as operadoras continuem colocando os pacotes. Quantas operadoras? Começaram 22 operadoras e nós já temos centenas de agências de viagens que atendem lá na ponta. Como é que a pessoa pode saber quais são as operadoras e agências de viagens que estão cadastradas? Isso está tudo no site, né? E estão entrando cada vez mais. O nosso plano, em breve, é ter também direto os hotéis ofertando direto o benefício final, né? Mas é uma fase um pouco à frente. Nós vamos primeiro ver o tamanho do conjunto de ofertas. Se o câmbio melhorar, para a atividade turística, a demanda vai ser maior ainda, né? Agora, baixar o preço do turismo interno, alguns destinos são muito caros. Por isso, também, muita gente se sente atraída a viajar para o exterior. Esse é um desafio ainda do Ministério do Turismo? Conseguir políticas que possam promover a baixa de preço? Mas o desafio é do Brasil. Veja bem, os dois maiores componentes de custos altos estão ligados a uma estrutura de impostos que vem de muito tempo. O governo vem desonerando. Nós tiramos impostos dos hotéis, dos parques temáticos. O governo está fazendo um esforço. Mas é uma montagem antiga, que vem de muito tempo, do chamado custo Brasil. De um lado, impostos altos, que nós estamos reduzindo. De outro lado, uma infraestrutura que é típica de um país em desenvolvimento. Agora estão sendo privatizados os grandes aeroportos, agora estão sendo construídos e reformados 170 aeroportos regionais. Nós ainda temos um problema grave com as aéreas, que estão tendo prejuízo, que não barateiam o suficiente, mas cujos preços, na média, caíram 50%, 70%, 80% nos últimos anos, pela competição. Então, você tem um conjunto de condições que variam. O que o governo faz? Tenta baixar o imposto, oferece as condições de desconto em parceria com a iniciativa privada, no caso, o Viaja Mais, a partir de 20% de desconto. E a gente tem que ter um pouquinho de sorte. A sorte, nesse caso, foi o câmbio. Os descontos foram até 70%? Há descontos de 70%, mas a maioria está na parte de baixo, 20, 30%. O que somado à mudança de câmbio, pode chegar a 40, 50%. Começa a ficar interessante. E outra coisa, no Brasil, se você programar a sua viagem, e o pensionista, o aposentado, pode fazer bem isso. Comprando com antecedência, sai muito mais em conta. Fica interessante viajar pelo Brasil com a programação, e é importante para o país. O lema do programa é, é bom para você e é bom para o Brasil. Porque a luta do desenvolvimento, a busca do emprego, a luta diária de quem trabalha no turismo, para servir, para atender, é uma luta dura, árdua, de quem tem negócio sabe. Então, o objetivo do governo é compreender e entender a luta de quem está lá no meio turístico, de quem está trabalhando, do trabalhador, do empresário, que estão lá, fazendo esse setor crescer. E esse setor está crescendo mais que a economia brasileira, duas vezes mais. Vai crescer de duas a três vezes mais. O Brasil tem um turismo que significa 3,7% do PIB. A média mundial é 9,8%. Então, facilmente, nós triplicamos isso. Porque nós temos esse espaço para fazer. Ninguém tem mais espaço do que nós. E a política de segmentação, no caso dos idosos e outros, tem um papel fundamental. Tem muitas coisas que precisam ser feitas no Brasil. Tem coisas de infraestrutura, que eu falei aqui dos aeroportos. Tem coisas de estradas que precisam ser feitas. Tem coisas da cultura e da formação do brasileiro para compreender a importância do turismo como atividade econômica do prefeito, do governador, de todos os níveis de governo, de todas as esferas que entendam que o turismo não é apenas uma coisa lúdica de passear. Não. Ele faz parte do turismo de negócios. Faz parte de toda uma infraestrutura que pode dar ao país e às várias gerações que vierem, como eu disse, uma triplicação desse produto, triplicar esse produto, ou mais, porque tem estados no Brasil onde o turismo representa mais que a média nacional, como Santa Catarina, por exemplo, que é um estado industrial, que é a minha origem, 12,5%. Então, nós podemos pensar até em triplicar, quadruplicar a importância do turismo no Brasil. E, com isso, nós salvamos muitas gerações à frente. Nós incluímos muitas gerações à frente. No programa Viaja Mais Melhoridade, agora nessa segunda edição, quantos são os pacotes e até quando as pessoas podem usar? No período de férias também ele pode ser utilizado? O importante é a flexibilidade. A relação do governo com as entidades, a Brastor, a Bave, as operadoras e, nesse instante, as agências de viagem, que são milhares no Brasil, e depois os outros produtos diretos, quer dizer, hotel e tudo, isso está no site e vai mudando constantemente. O importante é que quem esteja colocando o produto, coloque o produto mais atualizado. Então, haverá momentos com mais produtos, menos produtos, mas a minha percepção é que com essa taxa de câmbio e com a sazonalidade e a intrasazonalidade, que mesmo na alta existem segundas e terças. Aqui em Brasília, por exemplo, finais de semana, os hotéis estão aí, disponíveis, a preços bons. Aqui tem todo um contexto histórico, cultural em Brasília, tem todo um contexto de parques naturais, como água mineral, como viadeiros, tem coisas, tem programa em Brasília para fazer. Tem boa gastronomia, tem bons passeios. Então, quem viesse de longe e passasse o final de semana em Brasília, com os descontos, está fazendo, muitas vezes, um bom negócio. Vai ficar num bom hotel, vai passear, vai ver todo um contexto sociocultural de uma cidade projetada. Quer dizer, é interessante, é próximo e passa a ser um preço razoável, com uma disponibilidade, eu diria, bastante alta. Hoje, o que não era no passado, de gastronomia, de atrativos, de shows, etc. Agora, um estádio novo, quer dizer, o Brasil vai ficando competitivo no turismo. É um trabalho de longo prazo, mas os resultados estão aparecendo e, eu diria, assim, muito em função do empresariado. Além dos preços, a questão da acessibilidade nas cidades, tanto para pessoas com deficiência, quanto para as pessoas mais idosas, ainda é um impedimento, ainda precisa avançar muito. O Ministério tem investido, e aqui, assim, mas não é apenas o Ministério do Turismo. Existem cidades, no âmbito da Copa, nós estamos disponibilizando recursos. Eu diria que não estão sendo sequer bem aproveitados. Como não são grandes recursos, muitas cidades onde tem Copa não estão até nem mesmo prestando muita atenção, porque precisa fazer projeto. Mas, de forma geral, a acessibilidade é um dos grandes desafios que nós temos, porque nós temos um número, do tamanho do número de idosos, passa de 20 para 30 milhões de pessoas que se autodenominam, de alguma forma, com alguma deficiência física e que podem ser objeto de mercado. Podem ser bom, é assunto que é bom para todos os lados. Como as operadoras podem se cadastrar? Entrando no site, é automático, tem um formulário preenchido, entra e aí aponta dentro do Ministério ver se as condições nas quais ela se inscreveu são aquelas do sistema com os descontos mínimos, com as condições mínimas, as operadoras podem. E as pessoas também, a população idosa também tem uma cartilha lá, orientada. Ela vai entrando, vai navegando, tem orientação, navegando, vai descobrindo e aí depois, no final, ela acaba podendo conversar diretamente com uma agência de viagem próxima do seu entorno. O que tem agência de viagem tem em toda parte. Para a gente encerrar brevemente os desafios aí para ampliar o número de viagens da população idosa, o acesso à viagem, ao turismo dessa população, isso é recado para essas pessoas. Para essas pessoas, é importante, viajar é uma das melhores coisas que foram inventadas pela humanidade. Poucas coisas superam isso, isso já foi um privilégio de reis. E nem os reis, os grandes reis, em outras épocas tinham a condição de ir a tantos lugares com tanto conforto quanto pessoas normais da nossa era podem. Então, dizer assim, que tem muitas coisas que não são boas da época em que nós estamos vivendo, mas se tem uma que se pode singularizar, é poder conhecer o mundo, conhecer o nosso país, conhecer as coisas, compartilhar, é preciso prestar mais atenção nisso. Isso é uma experiência, uma vivência, muito valor. Viajar tem muito valor. Eu acho que as pessoas se curam também, saindo de casa, saindo, descansando da sua rotina mental, dos seus problemas e se recarregando. Isso melhora a vida de todos e, finalmente, melhora também a economia. E nós vamos buscar outros Viaja Mais para o trabalhador, para a juventude. Nós vamos construindo melhores condições para que se viaje no Brasil. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Outras informações na página do Ministério do Turismo na internet ou na página do programa Viaja Mais. E você pode rever esta entrevista no endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.